Fala pessoal, mais um vídeo aqui com o Crafter. Arranjei um pino para fazer um teste, não tem absolutamente nada a ver. A hora que eu saí eu compro um branquinho similar a esse e consegui girar o tensor. Então agora a ação subiu um pouquinho, mas o som ficou bem melhor. Não tem mais nenhuma nota pegando do terceiro traste para trás. E o som elétrico funcionando normalmente. Ganhou um jogo de cordas da Dario 011. Então é um violão que está um pouquinho duro para linhas melódicas, mas para a base está com um som muito bonito. E continuo não ouvindo. Eu estou tirando o fone para testar, é lógico. E continuo não ouvindo nada vibrando. Eu realmente acho que nas tarraxas, principalmente a misão, estava extremamente solta. Então acho que ela estava vibrando e dando a sensação de travessa aqui solta. Então deixar ela estabilizar para liberar o instrumento para o cliente ainda hoje e nos veremos no próximo vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na For Hands Lutieria. E para quem quiser e puder, é só clicar aí no valeu demais. Agradeço qualquer contribuição. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.